Olha, o Conselho Metropolitano do Porto decidiu compartilhar em 200 mil euros para que todas as corporações de bombeiros, 50% do seu pessoal efetivo, pudesse ter material de proteção individual no combate a fogos florestais. No município de Santo Tirso estamos a falar de 3 corporações de bombeiros e 50% do seu corpo ativo fica hoje mais bem equipado e mais bem preparado para a época dos fogos florestais. Foi um investimento metropolitano, uma candidatura que rondou um milhão de euros com a participação do Conselho Metropolitano em 200 mil euros. É extremamente importante para nós termos bombeiros melhor preparados e melhor preparados significa mais equipamento, mais formação, equipamento material, equipamento mecânico e também equipamento de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual permitem que o bombeiro esteja melhor protegido no combate aos incêndios. No entanto, isso só não chega. Portanto, para um equipamento de proteção individual tem que continuar a existir mais e melhor formação, mais e melhor treino, mais e melhor disciplina nos teatros e operações. Todos os corpos bombeiros da área metropolitana do Porto receberam equipamento que dá para 50% do todo o seu efetivo. Os outros 50%, como lhe disse, vão ser entregues através de uma candidatura lançada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Estamos em querer, e dependemos sempre de fornecedores, como é óbvio, mas estamos em querer que até 15 de maio será entregue a todos os corpos bombeiros. Desta forma, a totalidade dos corpos bombeiros ficam equipados com equipamentos de proteção individual para os incêndios florestais. O Conselho Metropolitano fez a candidatura, as câmaras municipais participaram através do Conselho Metropolitano na componente nacional para a aquisição do equipamento. Depois foi uma questão de combinar, de acertar a sua distribuição. Mas a verdade é que com esta candidatura foi possível fornecer um conjunto de equipamentos de proteção individual dos bombeiros que eles não tinham e que era absolutamente indispensável para que eles façam o trabalho deles em segurança. A Câmara tem sempre ajudado e, como eu referi, a ajuda anual às três corporações de bombeiros por parte da Câmara somam valores, já considerávamos, muito próximos dos 200 mil euros por ano. Se considerarmos todas as ajudas e todo o relacionamento que existe entre as corporações de bombeiros e a Câmara em termos de apoios. Nós também estamos numa situação difícil porque a crise nacional e internacional chega a todos. Chega às juntas de freguesias, chega ao Governo, também chega às Câmaras e às corporações. Quando a situação da Câmara estiver mais aliviada, nós estaremos, obviamente, disponíveis para melhorar e aumentar as ajudas às corporações dos bombeiros. No momento presente, temos vindo a ajudar através de serviços prestados. Por exemplo, ainda muito recentemente, a Câmara liberou, atribuíram um subsídio às três corporações de bombeiros, 5 mil euros a cada uma, para os ajudar no combate à Vespa Velutina, que foi um problema que existiu aqui no Conselho, em norte do país, e, portanto, que pôs as corporações de bombeiros a fazer um trabalho extraordinário para os quais era imprevisível saber que isso ia acontecer. Isto representou mais-valia para o meu corpo de bombeiros. Este equipamento vem satisfazer uma lacuna que os bombeiros têm, que é a nível de equipamento de proteção individual. Esperamos que, de facto, o que aqui foi dito, relacionado com outro apresentado que irá ser entregue antes da campanha dos jogos forestais, venha atepadamente no sentido de salvaguardar e equipar melhor os bombeiros do Conselho de Santo Tirso. Era uma necessidade muito grande da vossa parte a ter estes equipamentos? Sim, é uma necessidade porque hoje em dia, infelizmente, as associações vivem com certas dificuldades a nível monetário, independentemente dos sacrifícios que eles fazem, mas, nesta altura, foi o autor ideal para que, de facto, este equipamento é recebido de braços abertos no meu corpo de bombeiros. É bastante importante porque todo o corpo de bombeiros, a nível do país, é lógico, não falando só do nosso, tem muitas carências a nível de equipamentos e faz muito, como é que eu ia dizer, faz muita falta aos corpos dos bombeiros que comprar estes equipamentos são bastante caros, é lógico que é uma boa opção investirem nos corpos dos bombeiros para a época florestal, é lógico. Eu acho que é uma necessidade fundamental porque estes equipamentos são essenciais na segurança, na proteção dos bombeiros. Estes são equipamentos para incêndios florestais e o risco é muito elevado. Como se sabe, tem havido mortes, tem havido ferimentos graves que resultam em incapacidades que poderiam ter sido evitados se os bombeiros estivessem melhor equipados. Estes equipamentos existem e, portanto, não faz sentido que não se aposte no melhor equipamento dos bombeiros. Estes equipamentos não são suficientes. Estes equipamentos são para metade do corpo ativo que existia numa determinada data, que já há uns tempos atrás, há quase dois anos. Portanto, não é o equipamento para toda a gente. Mesmo que fosse o equipamento para cada bombeiro, mesmo assim é insuficiente, porque nós, na altura dos incêndios, temos incêndios todos os dias, e um equipamento só tem que ser lavado, tem que ser, não dá para um... Portanto, ainda falta muito, ainda temos um caminho muito longo a percorrer para estarmos devidamente equipados. Este corresponde a metade dos equipamentos, ou melhor, metade do corpo ativo que existia numa determinada data, que foi a data que a Autoridade Nacional considerou para efeitos de atribuição, mas é maior.